Medicina de Ponta Olá telespectadores, estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar conversando com o doutor Ciro Christianstein ele que é pneumologista e é responsável por um serviço especial do Hospital Alemão Oswaldo Cruz que é para tornar as pessoas pararem de fumar Tudo bem Ciro? Tudo bem, obrigado pelo convite Isso aqui especialmente não para convidar, mas já para convocar toda a população para as atividades que nós vamos fazer no dia 31 de maio dia 31 de maio você sabe né Lafayette, é o dia mundial sem tabaco Exato, e vai ser agora, terça-feira Terça-feira que vem e vai ter atividades educativas para quem quiser parar de fumar e atividades políticas, por isso a convocação nós estamos fazendo um abaixo assinado e nós gostaríamos que toda a população viesse assinar o abaixo assinado que se encontra no Saguão do Hospital, se encontra também no Shopping Paulista para que o Brasil participe da Convenção Quadro que é o Tratado Internacional de Controle do Tabaco isso é uma iniciativa inédita é a primeira vez que se faz um tratado internacional para a saúde pública Bacana que ele tem, em vários países Exatamente, você vê o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de tabaco Só que a central deles fica na Inglaterra ou nos Estados Unidos exporta para a Ásia quer dizer, a economia é globalizada a indústria que faz tabaco, ela faz batatinha frita faz produtos químicos, faz remédios Então, como toda a economia é globalizada a luta contra o tabaco pelo controle do tabaco também tem que ser organizada e tem que ser internacional Então, hoje o consumo de tabaco de contrabando ele é significativo Então, se não existir um acordo internacional você não consegue combater a entrada desse tabaco de contrabando você não consegue prevenir a iniciativa a iniciação do cigarro pelo adolescente você não consegue ajudar a pessoa já dependente a parar de fumar Então, requer isso O Brasil, em 99, foi um dos pioneiros Esteve, assim, cabeça de chave na elaboração desse tratado mas perdeu o compasso O tratado para entrar em vigor necessitava de 40 assinaturas já existem 57 e o Brasil não ratificou ele não confirmou que quer participar desse tratado O tratado se encontra no Senado bloqueado por pressão da indústria do cigarro E é importante o Senado saber que a população, os hospitais, os agentes de saúde as pessoas preocupadas com o bem-estar com qualidade de vida que a questão do tabaco é uma questão importante porque o tabaco chega a tirar 50% da vida das pessoas que fumam É verdade, né? E também, uma vez que começa a fumar é muito difícil parar, né? Exato É uma dependência você se escraviza Então, esse tratado ele vai permitir que iniciativas da ONU da Organização Mundial de Saúde venham ao Brasil e colaborem em projetos para o adolescente não fumar para o fumo e o culto O Brasil é um grande produtor de tabaco Então, para ele ter uma outra opção economicamente viável ecologicamente mais correta porque é devastador o que se usa de agrotóxicos o que se destrói de árvores na cultura da plantação do tabaco Então, para viabilizar isso Então, é importante que vocês venham no segundo hospital ou vão até o Shopping Paulista e dêem a sua contribuição assinando esse abaixo-assinado que vai ser mandado do dia 31 o ministro da Saúde Humberto Costa vai para o Senado levar os abaixo-assinados que estão sendo feitos pelo INCA pela rede Tabaco Zero por várias instituições exatamente para tentar convencer os senadores a sensibilizá-los da importância da luta pelo controle do tabaco no Brasil Mas quer dizer que hoje dia 26 de maio quinta-feira já está lá o tratado o abaixo-assinado A Câmara de Deputados já assinou já está aprovado pela Câmara de Deputados Os senadores o Rio Grande do Sul principalmente estão criando problemas mandaram para a Comissão de Agricultura e o Brasil tem até outubro para entrar nesse tratado senão ele vai estar fora das iniciativas da Organização Mundial de Saúde Mas eu pergunto a pessoa que quiser ir lá no hospital Oswaldo Cruz no saguão assinar já tem um abaixo-assinado lá Ah, o abaixo-assinado já está lá o livro é só ir lá e assinar e no shopping paulista também que a gente está fazendo uma dobradinha É, um é colado ao outro Me fala uma coisa o projeto de vida do hospital que tem bastante informações no site quer dizer esse mês vai estar se dedicando ao tabaco no dia 31 vai começar às 18 horas lá no 14º andar não é isso? Fala um pouco mais o que vai ser essa programação que vocês vão ter lá? Então, no dia 31 o centro de tratamento de tabagismo do hospital organizou uma série de atividades para a pessoa que quiser parar de fumar ela ter instrumentos para ter sucesso você sabe assim é muito difícil alguém sozinho conseguir parar de fumar ela sabe que dá câncer que dá bronquite que dá enfisema que dá gastrite ela resolve parar de fumar de manhã na hora do almoço já está procurando cigarro de novo é fácil então nós vamos oferecer um kit gratuito para quem quiser participar nós vamos oferecer gratuitamente chiclete e nicotina nós vamos dar tubinhos de canela água e outros apetrechos que a pessoa pode usar já tem um instrumento na mão para poder parar de fumar que são os métodos que vocês usam lá no centro de tratamento de tabagismo exatamente e vamos dar palestras essas palestras são palestras motivacionais e palestras que vão orientar como uma pessoa com um planejamento adequado consegue parar de fumar explicar os remédios que existem para parar de fumar o que a pessoa tem que ter em mente para ela conseguir parar de fumar então ela tem que se ver como dependente às vezes a pessoa sabe não, eu sei que cigarro é um vício é uma dependência mas ela não entende como para si isso significa o fato dela acordar falar que é eu sou viciado é que nem a pessoa fala eu sou alcoólatra mas ela tem que ter consciência disso você sabe quando a OMS propôs um dia sem tabaco a ideia era essa todo mundo que tem dificuldade e se vê como viciado não, eu paro quando eu quiser dia 31 de maio fique 24 horas sem fumar vê se você consegue se você conseguir provavelmente você não é dependente mas se você não conseguir começar a perceber que você tem crise de fissura está desesperado por um cigarro quer parar o que está fazendo para fumar um cigarro que você começa a ficar intranquilo nervoso que você perde a concentração você não consegue escrever um texto você não consegue atender um cliente você não consegue assistir a uma aula no final da aula você já está desesperado para sair da aula para fumar um cigarro você já começa a perceber que você tem sintomas de abstinência que você precisa da nicotina no teu cérebro para o teu cérebro funcionar de tal forma que você tenha tranquilidade paz de espírito concentração para funcionar ter prazer no trivial então dia 31 de maio ninguém fuma no mundo esse é o movimento vamos ver se pelo menos no hospital as pessoas vão fumar só os viciados que vão fumar então vamos ver se o pessoal aguenta as 18 horas começa o evento nós vamos ter uma participação especial o secretário municipal de participações o vereador Gilberto Natalini vai estar lá que é médico é médico a secretaria municipal da saúde vai estar representada depois nós vamos ter uma palestra com o doutor Jovino ele vai falar sobre sexualidade feminina e tabagismo porque assim a mulher fuma por vários motivos o principal é que ela é dependente mas ela começa a fumar porque ela imagina que ela vai ficar magra então a tua área de osso o peso tem uma relação direta com a altura se a pessoa fuma toma muito café e desenvolve osteoporose ela vai ficar mais baixa tem mulheres que chegam com 5, 6 centímetros a menos de altura quer dizer elas tem que pesar 10 quilos a menos perfeito então se elas não fumar elas teriam talvez 1 ou 2 centímetros a mais de altura então não teriam essa preocupação com o peso olha que interessante vamos continuar falando tem uma novidade eles trouxeram até um professor de jiu-jitsu o Fábio Napolitano imagina fica você pensando no intervalo o que o jiu-jitsu tem a ver com o tabaco então numa luta marcial metade da luta você vence na mente quando você vai vencer um desafio que é parar de fumar tem pessoas que nunca se viram na vida adulta como não fumantes começou a fumar com 12, 13 anos está com 45, 50 anos ele nunca se viu um dia inteiro 24 horas sem estar com cigarro então ele imagina assim vai desmontar a minha vida parar de fumar ele tem medo ele tem pânico de parar de fumar sabe Lafayette ele acha que vai ficar nervoso vai brigar com a mulher vai perder o emprego vai desmontar a vida então além de estar muito convencido dos benefícios de parar de fumar ele tem que saber a magnitude do que ele vai sentir e do que ele vai enfrentar e precisa ter motivação ele tem que ter um espírito de vencedor eu vou lutar e vou vencer não adianta assim vou diminuir o meu cigarro vou tentar parar duas horas para ver o que acontece se fizer um planejamento bom ele consegue vencer e o jiu jitsu a tradução é arte suave a ideia da gente é oferecer um tratamento para a pessoa parar de fumar que seja suave que não seja uma agressão para a pessoa parar de fumar onde ela possa se desenvolver como pessoa ela se descobre ela descobre a riqueza de elementos que ela tem dentro dela para conseguir parar de fumar ela tem suporte de medicamentos suporte de nutricionista para não engordar suporte de psicóloga para não sofrer tanto nesse período e o Fábio vai falar exatamente como a arte marcial essa espiritualidade do lutador pode ser utilizada para quem vai vencer um desafio da magnitude que é parar de fumar ele vai dar umas dicas também como que se faz exatamente porque antes o Anísio Pedrosa que é cardiologista do Incore do Oswaldo Cruz vai falar dos malefícios do cigarro no sistema cardiovascular o Jovino vai falar dos malefícios do cigarro na saúde da mulher então uma coisa é você parar de fumar pelo terror pelo medo de adoecer e outra coisa é você parar por amor porque isso aqui vai te fazer bem vai fazer bem para os seus familiares vai te desenvolver profissionalmente hoje tem lugares que você não consegue mais conseguir emprego se você for fumante é verdade eles não dizem não podem dizer que é discriminatório mas é verdade isso faz parte eles observam essas coisas inclusive você falou uma coisa muito importante o familiar que convive com o fumante em casa tenho certeza que nem o familiar gosta se o familiar é não fumante ninguém gosta de estar ao lado de um fumante se a pessoa gosta daquela pessoa fala eu gostaria tanto que essa pessoa não fumasse tem várias questões vai beijar alguém com hálito de cigarro vai cheirar vai dar um cheiro é horrível é horrível o dente fica amarelado e tem outras conotações você está levando doença para outra pessoa do ponto de vista ético se eu fumar aqui o cigarro tem arsênico eu estou jogando arsênico em você eu estou provocando doença em você eu posso provocar um incêndio fora o dinheiro que você gasta então um maço de cigarro 3 reais 90 reais por mês para quem fuma um maço de cigarro isso aqui é uma poupança que você garante uma faculdade para o seu filho dinheiro para o cigarro tem né mas para para parar de fumar às vezes falando nisso lá vocês atendem lá no centro de tabagismo tratamento de tabagismo vocês atendem convênios médicos não infelizmente os convênios não credenciaram ainda nenhum serviço médico para tratar tabagismo existem algumas iniciativas aqui ou acolá a gente tem o maior interesse que os convênios credenciassem o serviço é particular por causa disso né e eu acho que é uma falta de sensibilidade acho que cultural brasileira de você fazer um cálculo do que você vai ganhar daqui 10 a 20 anos como que é isso no exterior no exterior existe nos Estados Unidos na Inglaterra onde a medicina é socializada isso faz parte quer dizer no Brasil por exemplo o SUS hoje tem serviços credenciados pelo Instituto do Câncer que são totalmente gratuitos oferecem até remédio tem no Hospital São Paulo tem no Instituto do Coração são alguns lugares tem fila são bem feitos é um pessoal bem treinado pelo Ministério da Saúde nos Estados Unidos você tem vários serviços privados e também credenciados pelos convênios médicos pelos convênios pagos quer dizer eles enxergam lá na frente porque o ganho não é imediato então a pessoa que está fumando com 20, 25 anos ela pode ter um infarto aos 50, 55 anos mas aí de repente o convênio pensa ah mas aí ele não vai ser mais meu conveniado mas ele vai ser de outro e o de outro vai ser dele mas o contrário se a pessoa se aposentam aos 55 anos ela para de trabalhar e ela deixa de contribuir se ela permanece ativamente trabalhando até 65, 70 anos ela continua contribuindo para o convênio ela contribui para a sociedade ela produz riqueza e cuida dos outros ela não precisa ser cuidada é difícil fazer eles entenderem isso sabe que na minha especialidade que eu faço prótese de quadril joelho às vezes eu indico uma prótese tal aí o convênio fala não, nós só cobrimos essa prótese não sei o que que custa um terço do preço deve ter algum motivo dela custar um terço do preço mas ela vai durar muito menos vai durar 5 anos 6 anos eles não estão olhando vai ter que pagar outra cirurgia aí o paciente tem que pagar a diferença do valor da prótese se você quer colocar uma prótese de primeira linha não o convênio só paga uma de terceira linha eles não entendem isso que se eu puser de terceira linha daqui 5 anos a troca dessa prótese é muito pior é muito mais cara e só para concluir o evento desculpa é que assim tem duas pessoas especiais que é a Tatiana Mirski e a Erika Kuzniek que são as psicólogas do grupo e elas também vão dar palestras de 20 minutos muito objetivas de dicas como a pessoa faz para enfrentar os sintomas emocionais de quando ela está querendo parar de fumar então uma aula vai ser sobre gatilhos eu tomei um café me deu vontade de fumar o que é que eu faço nessa hora? não tomo café substituo o café tomo água tocou o telefone entrei no carro estou no primeiro farol já é hora de eu acender o meu cigarro quer dizer existem gatilhos coisas que acionam a vontade de fumar que são muito fortes então o que fazer em cada situação ou os sintomas de abstinência que é tristeza irritação perda de concentração como lidar com eles quanto tempo eles duram então a pessoa ela para de produzir dopamina quando ela para de fumar em um mês ela recupera o funcionamento normal do cérebro então se ela tiver uma preparação adequada nesse mês ela tem sucesso sem parar de fumar e as duas vão dar essas dicas para você ter sucesso e conseguir parar de fumar qual que é a taxa de sucesso de vocês lá no centro de tratamento da Bajin? sucesso a gente considera a pessoa que está abstinente ou seja ela não fuma mais por um ano é por volta de 45% é bastante então falando em termos de independência em Lafayette você sai na rua tem um cara vendendo cigarro na esquina na padaria em qualquer lugar quer dizer é uma coisa aceita socialmente então é um índice extremamente elevado mesmo muito bom para a pessoa pegar mais informações qual que é o telefone lá do centro de tratamento? pode ligar no hospital 3549-0000 e pedir o check-up ou ligar direto falar com a Fernanda no 3549-1600 está aí embaixo no GC mostrando isso no dia 31 as pessoas podem vir direto elas podem se inscrever também para o evento nesse número quem quiser colaborar levando um quilo de comida de alimento não perecível ótimo a gente vai distribuir para instituições esse evento vai ser gratuito o evento do dia 31 é gratuito parabéns viu Ciro muito obrigado pela iniciativa e também no hospital Levan Oswaldo Cruz no projeto qualidade de vida pois é mais uma iniciativa do hospital um evento totalmente gratuito se você não puder ir ou você não fuma avisa quem fuma enfim dia 31 de maio às 18 horas temos um encontro lá vai das 18 às 21 horas no 14º andar do hospital Levan Oswaldo Cruz até lá e não perca e até semana que vem medicina de ponta do hospital Levan Oswaldo Cruz do hospital Levan Oswaldo Cruz no 14º andar